Música Nossa, os encadeamentos entre acordes com o noto comum, vai ser esse título aqui. Nós vamos construir agora, lembra daquelas sequências que nós fizemos, aquelas sequências eu vou trazer para cá. Eu vou fazer essa sequência aqui, vou até anotar aqui no papel, porque eu não sou modo de memória, dó, a primeira sequência que nós fizemos, dó, mi menor, sol, ré menor, lá menor, fá e dó. Vou fazer essa sequência. Eu estou preparando o terreno aqui para a gente montar os acordes. Eu vou fazer o campo harmônico aqui do lado e aí já tem um probleminha, um probleminha, nossa, palavrinha chata, de lógica aqui. E quantas notas eu vou utilizar? Eu vou construir uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete acordes. Lembrando que o si diminuto não entra e o dó entra duas vezes, o acorde de dó maior, no primeiro e no último acorde. Então, quantas notas eu vou precisar? Como receita de bolo, né? Aí eu fiz uma conta aqui, são sete acordes com quatro notas. Lembrando que o baixo toca as fundamentais. Então, as fundamentais são duplicadas nesse tipo de encadeamento. que é a maneira mais, vamos dizer assim, meio certinha de fazer, certo? Certinha de fazer, certo? Não, certinha de fazer. Mais prática, vamos dizer, tá? Então, vamos lá. Eu acho que está sobrando uma nota. São 28 notas. Vamos fazer o acorde de dó maior, dó, mi, e o campo harmônico, certo? Dó, mi, sol, primeiro grau. Depois, o segundo grau é um ré falar. Essa não é uma sequência ainda. É só estou colocando um ré falar. Um acorde de ré menor, segundo grau. Um acorde de ré menor. Segundo grau é um acorde menor. Depois, nós temos o terceiro grau, um mi, sol, si. O si aparece duas vezes, né? Depois, o fa lá dó, fa. Eu acho que é o fa que tem uma. Tá, mais fa lá dó. Depois, o sol, si, ré. O sol, si, ré. Eu devia ter deixado o acorde diminuto. Eu vou fazer ele aqui. Sol, si, ré. E depois, o lá dó, mi. Acho que é o lá que está mais. Lá dó. Mi. E aí, vamos ter o si refal. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. O velho truque de ctrl-c, ctrl-v. Aqui, eu estou usando o comando que eu estou fazendo com o Mac. Si. Ré. O ré está realmente a mais. Si, ré. Fá. Que acorde diminuto. O acorde diminuto, ele não entra. Porque ele vai gerar essa quinta aqui do fá para o si, ctrl-baixo. Isso aqui não é muito... Ah, eu estou me esquecendo do baixo. O que a gente vai ter que fazer, por isso que tem notas a mais. Aí, de novo, tem um dó, mi, sol. Que eu vou deixar ele... Vamos colocar aqui. Dó, mi, sol. Agora, nós vamos precisar de fundamentais para fazer o baixo. Aqui, nós vamos ter o dó. Que vai entrar aqui. E no acorde final. Aí, nós temos o ré. Está aqui. O mi. Seria o baixo. O fá. Vamos copiar aqui. Comando, ctrl-c, ctrl-v. Ctrl-c, ctrl-v. Fá. O sol. Eu vou estar disponibilizando essa planilha. Não sei se seria útil lá. Eu fazia isso aqui nas aulas. Com aquele... Com aquela boraxinha. Que a gente compra na Calunga. Para o pessoal se divertir a beça. Então, vamos lá. Aqui nós temos a nossa matéria. Os ingredientes da nossa falofa. Está bem? Então, esse acorde aqui. Ele vai dançar. Ele não vai ser empregado. Ele vai cair fora. Está bem? Então, agora, nós vamos criar uma sequência com esses acordes. O encadeamento, na verdade. A sequência já está criada. O encadeamento. Vamos deixar isso aqui. Está bom. Aqui está bom. Eu posso deixar esse dó aqui mais para cá. Essas aqui vão ser as notas do nosso baixo. Então, o encadeamento, ele vai usar aquele princípio de manter as notas comuns na mesma voz. Vamos fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é... Vou até escrever aqui. Um. Escreva o baixo. O baixo vai tocar as fundamentais dos acordes. Fundamentais. Está muito pequeno isso aqui. Evite saltos maiores que a quinta. Se você vai, por exemplo, de dó para lá. Como é que aumenta aqui? Ai, meu Deus. Editar. Mostrar. Exibir. Ai, meu Deus. Tá. Aqui. Aumentar a fonte para... 18. Então, meu amigo. Isto. Isto. Escrevo o baixo. Os fundamentais. Evitando saltos maiores que a quinta. Então, eu vou colocar o baixo aqui. Dó. Mi. Sol. Du. Mi. Sol. Depois. Um ré menor. Estou tocando as fundamentais. O ré vai ser mais aqui. Perto do dó. Um lá. Então, do ré para lá está dando um salto de quinta. Um pouquinho acima do sol. Certo. Lá. Fá. Depois, um fá que desce um pouquinho. Uma quarta e o dó. O fá um pouquinho acima do mi aqui. Só para dar uma... Deixa eu ver se dá para tocar. Esse é um final plagal, tá? É o quarto grau antes do primeiro. Nós não vamos falar ainda sobre funções, tá bem? Mas já já a gente vai estar fazendo essa relação. Bom, tá bem. Agora, nós vamos encadear os acordes. Segunda coisa que você vai fazer aqui... Vou até copiar isso aqui para não ficar formatando e jogar aqui. Segunda coisa que você vai fazer é escolher a posição do primeiro acorde. Isso é importante. Principalmente, escolha a posição. Posição não é inversão. Já vou. Do primeiro acorde. Tá? Nós vamos passar isso para a pauta. Eu vou tentar fazer uma coisa paralela aqui. Na verdade, ela já está pronta lá. Então, eu vou trazer o acorde aqui. O acorde é do mi sol. Acho que dá para aumentar um pouquinho a tela aqui, né? Isso. Tá bom. Ok. Só que eu vou colocar aqui, esse dó aqui. Tá vendo? Até trazer um pouco para baixo. Vai ficar mi sol, dó. Porque, talvez... É... Esse encadeamento... Os encadeamentos, eles têm uma tendência ou de subir ou de descer. Agora, a posição desse acorde aqui, eu acho que vai ficar mais abaixo. Então, esse dó aqui... Esse dó aqui vai vir oitavo abaixo. Vamos ver como é que a coisa se concatena. O segundo acorde é o mi sol si. Ele está aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Vamos colocar ele aqui do lado. E vamos usar aquelas técnicas lá que nós... Utilizamos aqueles dois vídeos que eu mostrei para vocês. Do dó para o mi, o baixo subiu uma terça. Então, a relação. Quando a fundamental se move por terça, você vai ter duas notas comuns. Vocês estão vendo aqui o mi e o sol? Então, ele já está prontinho aqui para nós. Então, o que que... Você vai colocar esse mi aqui do lado, desse mi. Na hora de escrever, na pauta, é a mesma coisa. O pessoal aí tem pânico lá. O sol está aqui. E o dó veio para o si. Certo? Isto. Então, quem estava cantando o mi, continua cantando o mi. Que é a terceira voz, quem estava cantando o sol. Primeira, segunda, terceira e quarta voz. Não vamos pensar ainda em soprano, contra alto, tenor, baixo. Porque ainda é a voz mais aguda. Isto aqui... Seria uma escrita... Mais hipotética. Se você, por exemplo, for tocar esse acorde no violão. Ele não vai ficar bom. No piano também fica muito agudo. Eu posso trazer meu piano aqui, ó. Vamos lá. O baixo subiu, está vendo? Então, essas duas notas, eu estou tocando com os mesmos dedos. Eu não sou um bom pianista. Vai lembrar que eles... Só que já... Opa! Certo? Ok. Vamos deixar o piano ali. Então, esse princípio aqui é muito importante que se entenda. Nós tivemos aqui a voz um descendo. Não é uma melodia ainda, tá? Melodia. A hora que entrar a melodia, você vai ver. E o baixo subiu. Então, vocês estão fazendo um movimento contrário. Está vendo? O doplo se desceu. O doplo subiu. E aqui ficou parado. Vamos para o terceiro acorde. Qual é o terceiro acorde? O sol. Está vendo? O que está aqui. Sol. Si. E ré. Eu estou fazendo essas sequências para vocês. Depois, vocês vão fazer outras. Vocês vão fazer aquelas sequências todas escrevendo no caderno. Eu vou fazer duas sequências. Tá? Tá. Sol, si e ré. Então, vamos lá. Do mi para o sol, também, salto de terça, ascendente, tá? Duas notas comuns. Cadê as notas comuns entre este e este acorde? Eu tinha lá uma... Fazia na lousa, um papelzinho, um caderno. Do sol. Está vendo o sol aqui? E o si aqui. Se eu fizer exatamente isso aqui, o que vai acontecer? Você vai levar muito choque elétrico. O professor vai ficar muito bravo. Vai chorar. Vai fazer qualquer coisa. Porque é o seguinte. O mi vai para o sol. O sol vai para o si e o si vai para o ré. Todo mundo sobe. Na verdade, o que vai acontecer é isto aqui, ó. Você vai fazer isto aqui. Isto aqui é a morte, meu amor. Vou trazer o pianinho lá. Então, para você tocar isto aqui. Como é que era? Então, eu tenho que levantar a minha mão para fazer isto aqui. Está vendo? O mi vai para o sol. O sol vai para o si. E o si vai para o ré. Ré. E o baixo. Está todo mundo subindo. Fazendo movimento. Isso aqui se chama paralelismo. E já faz mais de 500 anos que não está em moda. Saiu de moda. Então, vamos lá. Vou aplicar a técnica. Quais são as notas comuns entre este acorde e este acorde? Estão vendo o sol e o si, certo? Este sol vai ficar aqui. Ah, mas professor, muito chato ficar cantando esta nota aqui por muito tempo. Primeiro que não é muito tempo. E aí, então, já que você fez esta questão aí. Tem muito esta questão. Vai ouvir o Hecking de Mozart. Que o tenor fica parado. Não sei quantos compadres. Acho que uns oito compadres. E a harmonia comendo pelas beiradas. Bom, o si, quem estava cantando, o si, continuou cantando o si. Quem estava cantando o sol, continuou cantando o sol. E o mi se move para o ré. Ele vai descer. Está vendo? Eu falei que havia uma tendência nessa sequência de ser descendente. Tá. Ok? Próximo acorde. Então, olha só. A segunda voz vai ficar parada no sol. E acabou o sol. O sol só vai entrar depois no final, no acorde final. O dó se moveu para o si e o mi se moveu para o ré. Ok? A nota fá ainda não entrou. Lembrando já, antecipando lá na frente, eu pintei de verde. A nota fá e a nota ré são notas da subdominante. Ele vai, provavelmente, aparecer com uma subdominante agora. É exatamente o ré e o fá aqui. O ré e o fá são subdominantes. Assuntos para outras aulas também. Mas já aproveitando aqui. Então, a gente vai ter o acorde de ré falar, que está aqui. Ok? Traz ele para cá. E agora, do sol para o ré, você teve um salto de sol, fá, mi, ré. Uma quarta descendente, né? Uma quarta descendente. Poderia colocar o ré lá em cima, mas... Mais fácil descer, porque depois você vai ter o lá. Então, o salto de quarta. Daqui para cá e daqui para cá, está vendo? Os quartas e quintas, você tem uma nota comum. Então, faça sempre a pergunta. Qual a nota comum? Inclusive, precisamos fazer aqui. Depois que escolher a posição, a gente já foi fazendo. Comando C, comando V. Comando V. É, mantenha... Isso é o mais importante. As notas comuns na mesma voz. O que é isso? É isso que a gente está fazendo com as cores. Por isso que eu fiz tudo colorido aí. Vou botar um negrito aqui em vermelho, roxo. Aí, mano. Mesma voz. Quem estava cantando mi, continua cantando mi. Quem estava cantando sol, não é nada. Então, assim. A gente vai ter... Nós vamos... Nós teremos... Nós temos... Melhor... Nós temos uma nota comum, que é o ré. Este ré virá para cá. E aí, essas duas notas vão descer. Paralelamente, o sol vai descer para o fá. Então, eu sou profético. Eu sou profeta. Eu sou profético. É... Eu já sei que essa é uma sequência descendente. Teremos uma aula sobre isso daqui, que é... Eu vou chamar de indução harmônica. E faz com que algumas sequências sejam descendentes e outras sejam ascendentes. Então, aqui você tem a nota comum. Aí, o baixo desceu. Ele poderia ter subido. E você tem uma nota parada. E as outras duas descem por terças paralelas. Você está vendo? Sol. Estão vendo ali? O si e o sol. Que desce para... Desce uma terça. E o baixo vem... Mas não é. Ok. Legal. Está ficando bonitinho? Agora, o próximo acorde é Lá. As notas do Lá estão aqui. Lá, do, mi. Já vai me falando aí. Quantas notas comuns nós temos entre esse acorde de Ré e o acorde de Lá. E um salto de quinta ascendente. Então, salto de quartas e quintas. Uma nota comum. Está vendo a nota comum aqui? Onde eu vou colocar esse Lá aqui? Se você colocar aqui... Explode. Vai ter o vírus. Esse Lá aqui tem que ficar aqui. Quem cantava Lá continua cantando Lá. E aí, o Fá vai descer para o Mi. E o Ré vai descer para o Dó. Eu falei que esse negócio era descendente. Isso quer dizer que é feio ou bonito? No! Vou botar esse Lá um pouquinho mais para cá. Isso. Lá, do, mi, lá. Sempre a fundamental vai estar sendo oitavada lá em cima. O Dó está aqui. A oitava dele está aqui. Ó. Dá para fazer assim, ó. Que legal. Isso. Está vendo? Aqui o Mi. Aqui. O Sol. E as vozes vão se alternando. Senão, você estava fazendo tudo paralelismo. É? E agora o Lá aqui. Então, vou falar sobre posição. Aqui está a posição de oitava. Porque a oitava está na ponta. Mi Sol Si. Posição de quinta. Sol Si. Posição de terça. Ré Fá Lá. Posição de quinta. Lá. Domina a posição de oitava. Não tem nada a ver com inversão. Inversão seria, por exemplo, se você colocasse este Sol aqui no lugar deste Mi aqui. Tá? E aí o Sol seria a terça deste acorde. Quando o baixo toca, não toca fundamental, você vai estar trabalhando com inversão. Não vamos falar sobre inversão ainda. Se eu falar sobre inversão agora, vai dar o Xabu. Vai dar o Xabu. É velho, né? Aí o próximo acorde, é o último acorde que está faltando. É o Fá Lá Dó. Vamos trazer ele para cá. E do Lá para o Fá, você tem duas notas comuns. Voltamos a descer por terça. Cadê? Ó, o Dó aqui e o Lá aqui. Tá vendo? Então vamos lá. Coloca esse Lá aqui. Coloca esse Dó aqui. E este Fá Lá. Eu acho que é aqui. Aquelas musiquinhas daquele joguinho. Deu certo. E aí nós temos o último acorde, que é o Dó, Mi e Sol. Que também terão duas notas comuns. Que é o Dó. Já vamos trazer ele para cá. E depois, o Mi, que vai ficar aqui. E o Sol, que vai ficar aqui. E o Ré. Agora o Lá. Como é que é o Lá mesmo? Aqui. E aí um Fá. Isso. Final bem plagal. Final plagal é quarta, primeira. Tá vendo? Fá para o Dó. Aleluia de renda. Ok. Tá. Eu vou trazer o videozinho da partitura. Para vocês compararem. Então aqui. Vamos cantar. Até é legal fazer isso aqui. Depois, quando aparecer o video. De você cantar essa voz aqui. Dó. Si. Si. Lá. Eu vou fazer com o baixo. Dó. Si. Si. Lá. 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 Sol. Deixa o Sol tem que descer. Vocês vão ter que ouvir o cantar. Dó. Si. 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 Lá. Olha o Lá quantas vezes fica. Lá. Lá. Sol. Esse Sol aqui. Vamos aproveitar e cantar ele aqui. Sol. 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 Fá. Mi. Não. Fá. Mi. Fá. Mi. Mi. Fá. Fá. Mi. Fá. Sol. 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 Fa. Mi. Fa. Mi. Mi. Fa. E a terceira voz vai tocar. Mi. 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 Ré. Ré. Do. Difícil, né? Mi, Mi, Ré, Ré, Du Legal É isso aí? Então tá Seria legal vocês copiarem Escreverem isso aqui Escreva no caderninho E se você escrever Você não vai esquecer Depois eu vou passar um link de um vídeo Um cara fala isso aí Tá Então essa foi a sequência 1 Tá vendo? Sequência 1 Vou fazer a sequência 2 daqui a pouco Tchau 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 Tchau